O município de São João aderiu ao projeto Poliniza Paraná, que visa a instalação de colmeias de abelhas nativas sem ferrão em parques do perímetro urbano das cidades. Os parques urbanos são construídos em áreas com características de fundo de vale ou com ações erosivas, promovendo preservação ambiental, lazer e turismo na região. Com investimentos de R$ 72 milhões, o projeto chegará a 60 municípios. Entre eles, São João. Essa ideia surgiu em 2019 com os alunos que fizeram várias atividades na escola e visitaram apicultores e trabalharam essa parte, escreveram para o meio ambiente, para a Secretaria do Meio Ambiente e, na verdade, é para sensibilizar essa nova geração, essa geração maravilhosa de alunos que a gente tem na questão da preservação e o cuidado com o meio ambiente. Foram instaladas no Parque Ambiental Antônio Gasparetto cinco colmeias de abelhas nativas sem ferrão das espécies jataí, menim, preguiça, manduri, guarayafo e mandaçaia, que fazem parte do projeto Poliniza Paraná. Alunos do terceiro ano da Escola Municipal Castro Alves e professores estão de parabéns pela iniciativa.